Tudo que você faz Não me negue o seu ódio, sua case inexistencial Tentade não atinge não, o que é seu final E não me venha com problemas, se está sozinha o seu alvo O verão vai voltar, tudo que você me fez é você Eu tenho cicatrizes, mas eu não me importo não Melhor que a sua vida em cabeça Sangue ruim, seu coração Porque tem que estar tendente mais E você só me rezou Ainda vai ajudar E você só me rezou Mas é tudo que se aprende Minha boa vontade se importou Minha boa vontade se importou Mas eu só me lembrei Quando fui pra ir Dentro da sua teima Tentei fingir Me sinto mal Lembrando o que aconteceu Você tentou roubar Mas o futebol Que agora é meu Que agora é meu Mas o futebol Música Mas eu só fui ver quando fui cair Dentro da sua pele eu tentei fugir Me sinto mal lembrando o que aconteceu Você tentou roubar Mas o clube não quer mais viver Amém, amém, amém Amém Amém